Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da ECOtraining. A sigla ECO significa Escola de Condutores Operadores. Formamos motoristas ecologicamente corretos. Tríade das nossas metas. Economia e eficácia operacional. Para isso, contamos com o comprometimento de sua equipe. Só assim, chegaremos aos objetivos alcançados. Treinamento. Custo ou investimento? Infelizmente, muitas empresas enxergam o treinamento como um custo. Na verdade, ele é um valioso investimento para toda a sua equipe. A ECOtraining disponibiliza aos seus clientes treinamento comportamental, parametrização de rotas. Condução econômica top e eficiente, levando-se em consideração as recomendações operacionais de cada fabricante, de cada montadora. Treinamento motivacional. Direção defensiva, segura e eficaz. E condução antecipatória. Um dos pilares da condução econômica. Prevenção de perdas. Um dos principais focos da ECOtraining. Prevenir perdas por quebras em decorrência de falhas operacionais. Prevenir perdas por acidentes. Prevenir perdas por não saber explorar a tecnologia a bordo. Prevenir perdas por falta de manutenção adequada. Prevenir perdas de clientes por mau atendimento. Prevenção de acidentes. Acidentes sempre trazem grandes prejuízos e transtornos, além dos danos físicos e materiais. Denigrem também a imagem de sua empresa. Isso quando não há perdas de vidas. Sem falar nos absurdos valores das multas ambientais, quando há contaminação de solo e água, caso aconteça um acidente com um caminhão, transportando produtos químicos e esses venham a ter contato com o solo ou água. A importância do checklist semanal e diário. Inspeções diárias e periódicas. Quando o veículo quebra, além do desconforto da situação, os clientes se frustram com a empresa que está prestando serviços a eles. Com o checklist, ao identificar e reparar componentes com desgaste excessivo ou em iminência de quebra, o motorista contribui para a máxima disponibilidade do veículo e garante diretamente a satisfação do seu cliente. Atenção especial ao checklist do seu veículo. Benefícios e vantagens do checklist. Poucos minutos que evitam grandes transtornos e baldeação de cargas e passageiros. Disponibilidade. Menor custo de manutenção. Eficiência e agilidade. Permite ao veículo manter-se original e rodar por mais tempo. Confiança dos clientes na sua empresa e, principalmente, maior tranquilidade e segurança para você e seus passageiros, caso sejam uma empresa de ônibus. Treinar é abrir mentes. Treinar é explorar novos horizontes. Treinar é atualizar. Temos aqui alguns exemplos de cabines da década de 60, 70, 80 e 90. Vejam a diferença entre cada uma delas. Treinar é capacitar. Temos aqui a cabine de um Volvo N1016 de 1977. Aqui, a cabine de um Volvo FH 540 de 2020. São 43 anos de um para o outro de diferença. O motorista, ao pular de um Volvo N1016 de 1977 para um FH 540 de 2020, deve passar por um treinamento, pois só dessa forma ele poderá explorar ao máximo toda a tecnologia embarcada em prol da economia, eficiência e segurança. Treinar é estimular o raciocínio. Treinar é mudança de hábitos. Treinar é conscientizar. Conscientizar o empresário, o gestor de frota e o motorista de que, por exemplo, a manutenção preventiva é mais barato que a corretiva. Treinar é buscar resultados. Treinar é fazer com que as pessoas deem o seu melhor a cada dia. Treinar é fazer com que elas superem suas próprias metas. Mostrar resultados. Aqui, um resultado real de um cliente ecotraining. Motorista pré-treinamento. Rodando 10 mil quilômetros por mês. Uma configuração cavalo mecânico trocado e carreta a três eixos. Faixa de potência próximo dos 440 cavalos. Antes do treinamento, esse motorista fazia uma média de 2 quilômetros com 1 litro, gastando 5 mil litros de diesel S10 por mês. Considerando o preço do diesel a 3,60 ao litro. O custo mensal deste caminhão com diesel era de 18 mil reais. Pós treinamento, o motorista começou a fazer uma média de 2,40 quilômetros por litro. Uma relativa melhora, que trouxe um resultado de gasto mensal na ordem de 4.167 litros de diesel. Considerando o preço do S10 na época 3,60, o seu gasto no mês com diesel caiu para 15.001,20 reais. Uma economia mensal de 833 litros, que se traduz em 2.998,80 reais. E se fosse uma frota de 50 caminhões em um ano? Pois bem, em um ano, com 50 caminhões, essa empresa teria economizado 1.799.280 reais. Uma economia considerável. Imagine grandes frotas acima de 100, 150 caminhões. Vamos falar de um assunto um tanto polêmico. Consumo em marcha lenta. Eu já cansei de chegar em empresas e ver caminhões funcionando em marcha lenta por longos períodos. Ao conversar com o motorista, ele estava me falando que era para fazer ar nas reservas. Os reservatórios de ar demoravam a ser carregados em decorrência de vazamentos do sistema pneumático. Vocês verão agora que sai mais barato consertar os vazamentos do que deixar o veículo em marcha lenta por muito tempo. Com o motor funcionando em marcha lenta, o consumo de diesel é um motor OM457LA, aquele que equipa os axelos da linha Mercedes-Benz. Aquele, um motor de 12 litros, tão difundido e utilizado no Brasil afora. Seu consumo é em média de 2 litros por hora. Então temos um dia, 2 litros, considerando o preço a R$ 3,60 do litro de diesel, teremos um gasto final de R$ 7,20. Um mês, 26 dias, desconsiderando os domingos, teremos um gasto de 52 litros com um custo de R$ 187,20. Em um ano, desconsiderando os domingos, 624 litros de óleo diesel com um custo total de R$ 2.246,40. Resultado de um ano, um veículo, R$ 2.246,40. Dez veículos, R$ 22.464,00. Cem veículos, R$ 224.640,00. Lembrando que esse consumo de marcha lenta não é necessariamente deixar o motor uma hora funcionando direto. O motorista pode funcionar 10 minutos, 15, mais 9, mais 7, mais 8, enfim. Em várias circunstâncias durante o dia, que o levará ao consumo final diário em marcha lenta. Saber trabalhar com a velocidade mais econômica? Certamente, você terá em torno de 10% na redução do consumo se você reduzir sua velocidade de 90 para 80 km por hora. A economia de combustível é garantida devido à menor resistência aerodinâmica. Com isso, você tem também menos desgaste dos seus freios e mais segurança ao operar com uma velocidade menor. Afinal de contas, numa emergência, você vai conseguir parar sua composição no menor espaço de frenagem. Menos custos com erros operacionais Redução da vida útil do motor causada por erros operacionais como, por exemplo, ligar o motor frio e afundar o pé no acelerador. Ou, ao desligar o motor turboalimentado, não esperar pelos preciosos um minuto. Deficiência de lubrificação e espelhamento das camisas causado por funcionamento em marcha lenta. Dependendo do motor, seu reparo total não sai por menos de 40 mil reais. Qualquer economia é sempre bem-vinda. Isso sem falar na economia do sistema de embreagem e do sistema de freios, com uma conscientização operacional. Sim, sabemos que hoje em dia muitas transmissões são automatizadas, onde não há o pedal de embreagem. Porém, muitos caminhões ainda têm caixa manual com o pedal de embreagem e devem ser, sim, operados corretamente. Gestão de pneus e a função do motorista O pneu 295 Aro 22,5 não sai por menos de 1.500 reais cada um. Dirigir com pneus descalibrados pode danificar tanto o pneu quanto a roda, além de poder causar graves acidentes. Ao operar de forma correta, o motorista tem um menor desgaste, principalmente nos eixos de tração e da carreta. Recomenda-se fazer a calibração dos pneus a cada sete dias e com eles ainda frios. Verificação a cada pausa do motorista. Lembre-se, você motorista pode ajudar na gestão de pneus de sua empresa. E se você tem rodo ou calibrador na sua frota? Cuidado! Não trafegue com o veículo com o pneu furado. Motorista educado. Melhor imagem. Checklist pessoal do motorista. O motorista é um representante da empresa perante ao cliente e sua postura pessoal e aparência precisam estar alinhadas com sua postura profissional. Impacto da redução dos custos em um ano. Os ganhos com a redução nos custos operacionais são muito grandes. Podemos conseguir atingir tudo isso através de um bom treinamento e conscientização. Isso sem falar no aumento da segurança no trânsito. Afinal, ninguém quer perder um pneu de R$ 1.500. Ninguém quer que seus motoristas queimem discos de embreagem. É como queimar dinheiro. Ninguém quer mandar para o espaço um motor de R$ 40.000 que custe o reparo. Ninguém quer que as lonas de freio durem tão pouco por falhas de operação. Afinal, os sistemas auxiliares de frenagem estão cada vez mais avançados. Todos querem um menor consumo de combustível. Assim, a operação torna-se mais lucrativa. Ninguém quer passar pelos transtornos que um acidente causado por um caminhão com produto químico pode causar. Treinamento é um investimento. Treinar significa atualizar, envolver a equipe, dar ferramentas para obter bons resultados, motivar, valorizar o capital humano, aprimoramento profissional, conscientizar. No final das contas, tudo irá culminar no aumento da rentabilidade e lucratividade operacional. Afinal, nesse momento, tão hostil, só os fortes sobreviverão. toda essa abordagem em treinamento EAD. Isso mesmo, ensino à distância. Acessem o site www.ecotraining.com.br Temos todos os treinamentos que citamos no formato EAD. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.